Salve galerinha, tudo em cima, tudo em riba! Aqui é eu, Thiago Silva, da Prêmios e Investimentos Mostrar pra vocês mais um projeto aqui, mais um projeto, mais uma X-Sport aqui, essa projeta aqui Deixa passar o carro E dessa vez essa X-Sport Freestyle do nosso amigo Giva Mais um carro que veio de Boracéia aqui, subiu o litoral pra desenvolver o projeto todinho do interior Dar aquela modificada, deixar aquele carro, aquela cara personalizada Galera, o que foi feito nesse carro aqui, galera? Foi personalizado na cor preta, deixou toda pretinha No central personalizado na cor coméia A costurinha foi prata, o bordado foi preto e prata pra puxar mais pro coméia certinho Confera aí, galera, como ficou, confera o antes e depois dessa X-Sport aí É nóis, galera! É nóis, galera! É nóis, galera! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vem mais um de Boracéia Esse projeto personalizado no modelo No modelo Coméia No couro preto Carro top demais E é isso galera Já sabe Já deixa aquele like Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Que é vídeo toda sexta-feira Deixa na inscrição dos vídeos Comenta lá o que você acha O que você achou dessa X-Port Original Com aquele pratinha Para dar aquele tchan Então é nóis galera Se inscreve e deixa aquele like Valeu Até o próximo projeto Tamo junto É nóis Abra E aí